Música São Dique, em jeito de estreia, está em domingo. Neste jogo de condado são oito meses depois do condado de São Dique. O condado de São Dique tem uma paragem reduzida entre 19, que obrigou as paragens de todos os jogos esportivos a nível nacional. Os rapazes de Inuá Tricócea denotaram que a falta de crítica esportiva ao longo do jogo em São Dique, condicionou que o resultado tivesse para ter resultado negativo. O condado de São Dique, que encontrou um setor inicial por cinco, tem um poste para o local, o local é uma base. Câmbio é uma real, tem um equilíbrio, que é um equilíbrio para os treinos. O local é um equilíbrio e custódio no Chaplin, com uns postes para o presente jogo, o local de São Dique, que é um equilíbrio. O local é um equilíbrio e não torce no primeiro quadro, no primeiro quadro assim que é, que os rapazes do Índico iniciaram muito bem, e garantiram que o ponto chegasse a uma referência significativa de 16 a 13, o posto é indicado entre o meio durante três minutos na liderança onde era 4 a 10. Nos dois minutos seguidos, Angola, que representa a equipe de Preto e Helveto de Luanda, imposto pelo ritmo mais ansiedade, enquanto que o Samir começou a cometer algumas turbulências, perdendo bola em excesso, com três coletivas de falta nos minutos de 1 e 22 segundos para o fim do primeiro tempo. 20 minutos dos jogos que se fez com que os cofinhos de José Bono estivessem em uma referência com 12 pontos, muito igual o que já pariu a Pernambuco de 16 pontos. Os enda campeões africanos demonstraram ter um jogo mais eficaz, tanto a nível de lançamentos extremos, Enquanto que é um jogo mais fácil, mais perfeita, muito mais perfeita para a Pernambuco de São Paulo. Como- Alegre a Cross. Muita jogou o que já fez com que os pão de duro para o fim do primeiro tempo. Muita jogou o que a Pirate Light para o Pernambuco, em um jogo mais perfeita, os pão de duro. Os dois doires aconestam ao fim do vídeo. Todos no Brasil já faz muito tempo para o prédio em sevesse. Tem um amante lá numa esquina aí. Você não conhece. Por causa dessas tuas manobras de abuso, não se importa com fome de marido. Atenção! Atenção! Importância do parque de bane! É, não! Não, não me lembro. Não me lembro. Gente, bote sim. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Deveras situações, eu já acompanhei. Eu não sei. Eu não sei. pancadarias em que envolvia a agressão por parte do marido ou da esposa contra o seu parceiro ou contra a sua parceira. Discutiram dentro de casa, desentenderam-se e já são as golas que vão se puxando a nível da estrada e os vizinhos vão ali próximo a assistir até outros que têm coragem pegam no telemóvel e começam a tirar fotos, parece que são repórteres, começam a tirar fotos. E você vai parar nas redes sociais, vai parar no Facebook, vai parar no WhatsApp, enquanto está sendo pegado o gola. Então vamos aqui mesmo refletir em torno desta situação. Vamos aqui refletir em torno desta situação. Temos aqui uma mensagem. Temos aqui uma mensagem. Bom dia KFM, sou jornalista do Matacuano. Quando haver esta desagência entre marido e mulher, não pode haver brigas e espancamento. Também não pode haver confusão. Olha, agradecemos que voltasse a rever a mensagem, porque não entrou aqui completa a mensagem. E temos aqui outra mensagem. Temos outra mensagem que diz, bom dia Mano Nelson, é de lamentar esta situação, é de lamentar esta situação em que as pessoas entram, entram em desavencias e depois, olha, esta mensagem está aqui um pouco complicada para poder perceber, mas esta mensagem é de Lina a partir do bairro da passagem da passagem de nível, não sei o que é. Muito obrigado aí, Lina, pela sua mensagem. Também podem fazer com estes ouvidos, mandando as vossas opiniões, ou mesmo ligar. Vamos conversar sobre este assunto da violência doméstica. Da violência doméstica. Algumas pessoas até têm receio de denunciar o seu marido, porque vai perder o relacionamento, porque vai perder o casamento. Então eu quero ouvir aqui a sua opinião.